He gonna rise and fly, he gonna rise and fly, baby He gonna rise and fly, baby He gonna rise and fly, well Acelera, pede break, não tô doce de pilique Hoje eu não tô de pilek, tô rec na track Graças ao rap, que a gente não se rende Eu vim de crew, né tio? Você se bora em band Livros de Malcolm X, me afastou de glocks Não faço mal com hacks, meu mano ficou mal com ox Fugiu de treta de bosques Vamos pra batalha na rua que você leva um pombox Quer dizer, um boombox Porque eu sou tão hip-hop que minha arme rhymes e não doblocks Eu tô de veto e reiniciar com essa track Pode falar, eles back to rap Granada e porta fechada, aqui nós já tá bem quebrada Movimentando as parada, o foco é não parar por nada Minha mente é meu cop e tá blindada Minha caneta é minha arme e tá destrabada Sempre entrego o melhor do que tô tendo Então mereço o melhor do que tá tendo Então progresso Queremos e teremos Cê desacredita Então veremos Se eu já quis me matar Mais que querer eu faço isso toda manhã Porque eu sou meu pior inimigo esse pan Fazer uns freestyles com Deus tem sido o meu divã Eu e minha mina contra o mundo tem sido o meu clã Desde menor a minha mãe me faz sentir um titã Me fez ouvir Jay-Z e meu Chopin Uma é minha joia rara, outra é meu talismã O público tá pirando em cada rap Tão rapando que tem espírito lírico opaco Mas acredite no seu corre meu aliado Porque quem não é viu não é lembrado Tchau 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 Tchau